No auditório Caetés do Grupo Diário do Sudoeste, Sérgio Bacégio, na companhia da esposa e líderes do Rotary Pato Branco, concedeu coletiva à imprensa. Falou entre os temas do papel do clube de serviços e de seus membros. Nós devemos ser servos úteis, fazer além do previsível, não todo dia aquilo só que te manda ou te pede. Então, essa imprevisibilidade é que nos deu assim, eu e a Marta estamos muito felizes de ter conhecido, vivido, experiência nessas 10, 11 visitas totalmente fora do previsível. Além da campanha histórica de erradicação da poliomielite em todo o mundo, o Rotary também se somou ao estímulo para combater o novo coronavírus com a campanha Informação Salva Vidas. Que é a conscientização da importância da vacina no nosso país. E com a credibilidade que tem o Rotary, mudou a cara da vacinação no Brasil. Sérgio vai visitar todos os projetos e participar das assembleias dos clubes de Rotary em Pato Branco. A gente sempre fala que tudo acontece nos clubes. Então, os clubes têm que estar preparados para desenvolver o trabalho de atividade social nas comunidades. E o governador nos traz, nas suas visitas, esse objetivo do trabalho que o Rotary Internacional quer da base, que são os clubes que têm a ligação direta com a sociedade. A gente sempre vai visitar todos os clubes de Rotary Internacional. A gente sempre vai visitar todos os clubes de Rotary Internacional.